Inaugurando com o pé direito, certo Luiz Carlos? Certo. É a K-Brasil, como é que é o novo salão do automóvel? Novo salão do automóvel Kia. É aqui em Pinheiros? Na Marginal Pinheiros, entre a ponte da cidade universitária e Seasa. Aí você vem pra cá e pode trazer o seu semi-novo, tá? Como parte de pagamento. Você quer um carro Kia? Você quer um Claros, que é um carro fantástico. Tem a Sportage, a Gran Sportage, a Besta. Você tem a Carnival. A Carnival. O Cephia. Cephia. Vamos fazer uma promoção pra arrebentar nos carros de passeio. Vamos lá Luiz. Sem dúvida. Vamos dar banco de couro para todos os compradores de veículos de passeio da marca Kia. Comprou, por exemplo, um Claros, que é um carro completo já. Vai levar com banco de couro? Leva com banco de couro. Comprou um Cephia? Com banco de couro. Banco de couro também? Uma Sportage? Leva também com banco de couro. A Carnival? Também vai com banco de couro. Valorização do semi-novo? A melhor avaliação do mercado. Acima da tabela do carro? Vamos trabalhar em cima da tabela do carro. É? Sem dúvida. Mas acima, assim, uma valorização um pouco acima? Acima, vamos valorizar muito bem. Eles estão bem de negócios, tá? Agora, tem também a oficina, para você que se preocupa com peças e tal. A gente tem uma oficina. E na oficina, como é que dá para fazer? 20% de desconto? 20% de desconto. É. No primeiro mês? Isso é brinde de inauguração no primeiro mês. Em peças ou serviço? Peças ou serviço. Ou serviço. Ou serviço. E como é que dá para fazer? Dá para dividir? Dá para dividir também o preço à vista em seis vezes. Em seis vezes. Quer dizer, fez o orçamento, divide em seis vezes. Seis vezes sem juros. Quer dizer, então faz o seguinte. Você quer fazer um bom negócio? Vem para cá. Eles abriram a K-Brasil agora. Estão esperando você vir visitar. Vai levar a grande esporteja. A besta, que é um carro também consagrado. De segunda a sexta-feira, das oito às dezenove. No sábado, das nove às dezesseis. Domingos e feriados. Inclusive, neste feriado, das nove às treze horas. Na Avenida General Furtado, do Nascimento 500. Que é Marginal Pinheiros, entre as pontas e cidade universitária. E do Jaguaré. E o telefone é o 3022... 9970. 3022... 9970. K-Brasil. K-Brasil. Estão esperando você.